Então, se a gente for observar, essas condições podem levar até uma situação bem mais grave. Não só uma recidiva, não só uma recessão, não só uma abifração, mas algo mais comprometedor, que é o quê? Isso que vocês estão vendo. Perda de estrutura óssea por conta de interferências oclusais. Então, quer dizer, aonde está o problema de você observar qual é... Eu diria para vocês que, às vezes, em determinados casos, eu levo uns 20 a 30 minutos para fazer uma restauração em resina, talvez. Mas levo mais uns 10 minutos para ter a certeza que eu não deixei uma interferência oclusal e vou dormir com a minha consciência tranquila. Porque depois eu não quero reclamação de qualquer ordem para cima de mim. Do tipo, olha, o senhor fez essa restauração, ela quebrou. Ou então essa porcelana quebrou. Ou então eu tive que fazer tratamento de canal depois porque eu senti muita dor. Ou então esse dente está com mobilidade e o periodontista falou que eu tive uma perda óssea. Será que você checou as interferências oclusais? Ou então esse dente está em seguida? Ou então esse dente vamos passar com uma perda. Vamos ver isso?